Era uma vez o sol e a lua Falta energia, desligaram o muar Chegou a hora do carro zumbir Chegou a hora do jipe lunar Se me ligar, eu não vou mais parar O alta tensão não dá pra controlar Energia, energia, energia Dada minha energia Era uma vez o sol e a lua Se refletindo no céu e no mar A velha terra entrou como fria Falta energia, desligaram o muar Energia, energia, energia Dada minha energia Energia, energia, energia Dada minha energia